E serve com o Rafael hoje, o goleiro do Cruzeiro. Todo mundo vê a pinga que nós bebe. Ninguém liga para os tropicais que nós levam, amigo. É, meu amigo, é desse jeito mesmo. Tchau, Dudu, beijo para você. Precisamos de ti, grande Dudu. E o Cruzeiro precisa da gente analisar mais uma derrota na competição na tela da Band, nos Donos da Bola, começando agora. Veja aí. Domínio tricolor desde os primeiros minutos. Existia até uma certa afobação em campo. As finalizações de Keno e Kano estavam impedidas. E quando não foi o Bandeirinha, o argentino parou na trave. Alexander também teve duas oportunidades. Essa seria um golaço se Rafael Cabral não intervisse. Para o Cruzeiro, apenas um chute em 45 minutos. Na volta do intervalo, Matheus Vital por pouco não abriu o placar para os mineiros. Na resposta tricolor, Lima passou perto. E quando o placar parecia que não sairia do zero, Fernando Diniz promoveu duas mudanças. A primeira, a que o torcedor realmente queria, Marcelo. A segunda, a que mudaria a história do jogo. Foram apenas três minutos da dupla em campo até essa falta da intermediária. Eles conversaram para decidir quem iria bater. No momento que vimos que estávamos perto do arco, então tomei a decisão de chutar. O bate-papo funcionou. Golaço. Vem sendo o jogo, as chances de ampliar aumentaram. Mas também é preciso dar os méritos ao Fábio, que mesmo sem balançar as redes, fez valer a lei do ex. Eu tento sempre trabalhar da mesma forma, independente do adversário. A minha dedicação nos treinamentos, junto com os meus companheiros, com a preparação do André e do Josmiro, é sempre o mesmo, pensando sempre na próxima partida. E fico feliz que a gente conseguiu um bom resultado que a gente precisava. Fim de jogo, 1x0 o Fluminense, que com a vitória chega aos 41 pontos e volta ao G4. Eu acho que o time está bastante consciente da importância, da responsabilidade que a gente tem. É uma jornada que, para mim, junto com esse time, começou desde o ano passado, de conseguir classificar direto para a Libertadores. E a gente está se empenhando ao máximo, tomando todos os cuidados possíveis, defensivamente, ofensivamente, no ambiente, no controle de lesão. E a gente espera poder contar com todos na quarta-feira, para a gente fazer o nosso melhor aqui. Já o Cruzeiro conhece a primeira derrota sob o comando de Zé Ricardo, e permanece na 11ª posição, a depender dos resultados de logo mais. A gente entendeu que, tecnicamente, a gente esteve abaixo. E a gente não conseguiu conectar e nem fazer o segundo momento da transição defensiva, ou da organização, exatamente porque, tecnicamente, a gente não teve numa noite tão feliz. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu vou passar para o Valu agora, que o Valu quer desabafar. O Rafael Cabral, a falta foi muito bem batida pelo Léo Fernandes, muito bem batida, uma curva medonha, mas a bola entrou no meio do gol. Então, quando o Gilberto, o atacante, pede um, dois, três gols, quando o Wesley, um, dois, três gols, a gente chega aqui e fala, pô, esse ataque não faz e tal, quando a bola vai no meio do gol, mais uma cobrança de falta, de longe, no meio do gol, muito bem cobrada, assim como foi a do Hulk, assim como as duas do Hulk e tal, mas um goleiro da envergadura do Rafael Cabral não pode tomar um gol de falta com a bola entrando no meio do gol. Daqui a pouco eu vou falar mais disso, daqui a pouco eu quero ouvir Tiago Valu, Ulisses Magnus conosco, assim como Elton Lovaes e Tiago Fernandes, mas agora eu preciso falar de juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Não pode, não pode, não deve. Porque é o seguinte, você vai pagando juros ali e o seu dinheiro vai indo pelo ralo, vai seguindo pelo ralo, vai descendo pelo ralo, vai indo embora pelo ralo, mas não pode ser assim. Você precisa fazer, sabe o quê? Uma revisão. A primeira coisa que você tem que fazer é uma consulta para saber se está ou não pagando juros abusivos. Como é que você faz essa consulta? Você liga aqui no 25662701 ou chama pelo WhatsApp, que é o mesmo número, e pede para fazer uma consulta no seu contrato de financiamento de carro, moto, van, caminhão, ônibus, não interessa. De repente um financiamento que você esteja pagando ou que você já pagou há algum tempo, não tem problema. Tendo quitado ou não, importante é você identificar se houve ou se há juros abusivos. Se você identificar, você automaticamente se entra com o processo. A consulta para saber se tem juros abusivos é de graça. Você só precisa tomar atitude e chamar aqui no WhatsApp ou apontar a sua câmera para aquele QR Code ali. Fale com a solução consultoria que vai te ajudar. Estão falando de busca e apreensão do seu carro, moto, van, caminhão, ônibus, não entrega não. Fala com a gente que a gente ajuda 25662701, aponta a sua câmera para o QR Code, fala com a gente. Para de pagar juros abusivos que você pode receber de volta até 80% do que pagou de forma indevida. É mais uma grande solução para a sua vida, é solução consultoria. Me põe o gol aí, porque aí veio com juros abusivos mesmo, hein? Põe na tela aí o gol. Olha lá, partiu o Léo Fernandes, a batida no meio do gol. Thiago Valu, buenas tardes, muchachos. Foi falha, não foi falha. Você já está de saco cheio, você está pistola. Ou você encara como uma derrota normal, um gol normal, mesmo com essa batida, com essa curva toda aí. Thiagueira, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, os amigos, boa tarde, os telespectadores. Que tristeza. Não, a gente vai pontuar algumas coisas aqui. Eu acho que assim, a distância do Fluminense para o Cruzeiro, basta você pegar o Cano e ver que ele tem 33 gols no ano. E você pegar todos os atacantes, inclusive o Henrique Dourado. Inclusive, estou colocando um golzinho do Henrique Dourado, viu pessoal? Do Cruzeiro no ano e ver que juntos eles têm 26. Então, essa é a distância. O Fluminense é semifinalista de Libertadores da América. Ponto. Dito isso, não dá para você normalizar situações como a que o Cruzeiro viveu ontem. O Matheus Vital, eu acho que assim, o Zé Ricardo, ele tem o direito e tem o dever como técnico de tentar recuperar jogadores. Mas eu acho que a corda esticou e arrebentou tanto para o Gilberto quanto para o Vital. E eu estou falando de um elenco que é muito curto, só que é mais curto ainda quando na prática eu pelo menos já cheguei à conclusão que tem jogadores que, no caso desses dois, não vão conseguir ajudar o Cruzeiro daqui até o final, nas últimas 14 rodadas. Então assim, o Fluminense fez por merecer, criou oportunidades e eu não tenho nenhum problema para falar a minha opinião a respeito. A falha do Cabral não é somente, na minha opinião, no gestual, na batida da bola, no efeito. Começa na armação da barreira. Você coloca um jogador nesse tipo de cobrança. Ah, mas precisa de proteger a área, Valú, de um cruzamento. Esse argumento já está derrubado. Porque tinham três jogadores do Fluminense invadindo a área para sete jogadores do Cruzeiro. Então você poderia ainda tirar dois e colocar uma barreira de três jogadores que ficaria uma proporção de cinco defensores para três jogadores do Fluminense que entraram na área. Um goleiro que faz a defesa que ele fez no chute do Alexander tem que ser capaz de defender esse chute. Tem que ser capaz de fazer melhor. Porque sempre a gente vai ficar falando a respeito. Ah, mas bateu com curva. Ah, mas bateu com força. Juninho Pernambucano, Marcelinho Carioca, Nelinho, André Apilo. Esses jogadores, todos estão aposentados do futebol, gente. Não tem ninguém que bata nem perto do que esses cobradores bateram. Então, para mim, é uma falha clamorosa. Mais uma. A quarta do ano nas minhas contas. Eu vou dizer uma coisa. Pera aí, pera aí. Não, mano. O Léo Fernandes bateu uma falta. Ah lá, Marcelinho Carioca, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano. O Otero, que estava no Atlético há pouco tempo, batia falta desse jeito aí. Tem grandes batedores, sim, ué. Gostaria de ouvir, Thiago. Porque você ficou pistola enquanto o Valú falava. O que é o problema? Não, a minha... O fato de eu ficar pistola é com o Rafael Cabral, HG. O que está acontecendo hoje com o Rafael Cabral, para mim, é inadmissível. E jogo após jogo, ele vem mostrando que talvez não tenha tamanho para vestir essa camisa. Eita! Tem uma história muito bonita no futebol, foi muito importante no Santos, tem bagagem. Mas, cara, as falhas em cobranças de falta nessa temporada, elas são, para mim, ridículas. E um goleiro que defende as cores do Cruzeiro não pode cometê-las. Então, eu termino essa primeira participação aqui no programa, HG, dizendo que eu dou o braço a torcer no que disse o Genta na última semana e faço campanha para oportunidade ao Anderson, que é o goleiro que reserva hoje do Cruzeiro. Olha, eu vou, inclusive, me dar o Zé Ricardo falando aí para eu ouvir o Ulisses e o Elton Ovais também. Roda aí, André. No vídeo eu ainda não via, mas eu estava bem na reta, né, entre a bola e o gol. Realmente, a finalização do Léo foi de rara felicidade. A bola faz um primeiro movimento como se fosse passar por cima do homem da barreira, mas ela imediatamente sai, né. Tão, tanto que ela entra bem afastada do Rafael, né, que estava fazendo uma partida brilhante, né, nas antecipações, nas reposições. Não vejo como falha dele, não. Vejo como mérito mesmo do Léo, uma batida de rara felicidade. E, infelizmente, a gente acabou perdendo por um lance de bola parada. Deixa eu colorir a vida do povo antes dos azedos continuarem falando aqui. Me dá para analto tintas aqui, deixa que as cores da festa de São João, é isso aí mesmo, festa de São João mesmo. Porque é festa de cores, só a Planalto Tintas tem mais de duas mil cores para você colorir a sua casa. E na Planalto Tintas você encontra condições imbatíveis de serviço e muito mais, hein. A Coral ainda te dá a garantia de que você não gostar das cores. A festa de São João, mas em pleno setembro, é, eu estou te falando, festa das cores, como na festa de São João. Então, vem aproveitar essa festa de cores com a Planalto Tintas. São mais de 70 lojas espalhadas por todo o estado. Passa na unidade mais próxima de você e venha conferir nossas ofertas, porque somos a maior revendedora de tintas do estado de Minas Gerais. É só acessar planaltotintasmg.com.br ou ligar, porque tem também o 3443-6846. E tem também, que é, obviamente, tem o nosso WhatsApp. Então, você vai ligar, tem o QR Code lá no cantinho para você apontar a sua câmera, fazer o seu orçamento. E se não gostar das cores, a Coral troca para você e se é Coral, é Planalto Tintas no planaltotintasmg.com.br. Conto o BR, atenção Ulisses Magnos e El Torovaz, atenção Thiago Valú e Thiago Fernandes. Me dá os quatro gols sofridos pelo Cabral na temporada aí, André? De falta, obviamente. Um, para mim foi falha, passou embaixo do braço dele. Aí o Hulk, para mim foi uma grande falha, uma grande falha. O goleiro não pode tomar esse tipo de gol, demorou um ano para tomar a atitude de saltar na bola. Na sequência, ai, uma batida de rara pela infelicidade. Foi também, mas o goleiro da envergadura do Rafael Cabral não pode tomar um gol desse. Tá lá, a bola entrou na gaveta, mas o Rafael foi. Depois o Hulk, 230 quilômetros de distância e ele aceitou de novo. Ele aceitou de novo. Mais um do Hulk. E ontem, o gol do Léo Fernandes contra o Fluminense no Maraca. Ah, mas essa também fez curva. Olha lá, mas o goleiro que se preza não pode tomar um gol dessa distância aí. O goleiro da envergadura do Rafael Cabral. Ah, mas vocês estão sacaneando o cara. Vocês estão malhando o cara. Não, nós estamos mostrando falhas. Assim como a gente mostra falhas de atacantes. Quando um jogador de meio campo não rende, a gente fala. Quando um volante não rende, a gente fala e cita nomes. Quantas vezes aqui o Machado foi criticado. O Gilberto foi criticado. O Henrique Dourado criticado foi até embora. O Bruno Rodrigues, que outrora foi o principal jogador do Cruzeiro, foi criticado. E por que o goleiro não pode ser criticado? Ulisses Magnus, boa tarde. Boa tarde, HG, rapaziada. Tudo certo aí. A você que está acompanhando a gente também. Uma boa tarde. Eu, pelo menos, percebendo ali pelos lances, sempre barreiras mal feitas. Não é? A gente vê aí no lance do Fluminense. Esse aí que está passando do Atlético. Um jogador na barreira. Enfim, uma sucessão de erros. E ele está sendo julgado por essa sucessão de erros. Porque ali embaixo das traves, ele fez boas defesas, como chegou a salvar o Cruzeiro no primeiro tempo. Eu acho, inclusive, que o Cruzeiro esteve perto de já começar a perder o jogo no primeiro tempo, com dois lances ali, capitais do Fluminense, como a gente viu no primeiro tempo. Acho, inclusive, que o torcedor do Cruzeiro ficou meio iludido com aquela vitória contra o Santos. Porque o Santos está muito mal no campeonato. Eu acho que aquilo criou uma ilusão de que o time do Cruzeiro tinha encontrado um caminho, que o Zé Ricardo já era o milagreiro da hora. E o Rafael Cabral, infelizmente, né? E eu até me pergunto, porque é um bom profissional. A gente vê que é comprometido, é um cara de família, é um cara que se dedica, mas tem falhado. Agora eu me pergunto, e o preparador de goleiros do Cruzeiro, que é o Rogério Mesquita? Será que não orientou? Como é que é feita essa preparação? É só aquela que a gente conhece? A gente também não frequenta mais os centros de treinamento. A gente não sabe. Será que analisa o batedor de pênalti? Quem são os batedores? Quem é que é o encarregado dos clubes? Enfim, para essa função. Não sei se passa por isso. Já é o segundo preparador físico, ou melhor, o segundo preparador de goleiros do Cruzeiro esse ano. E o Rafael Cabral já tinha dito, antes, sobre o Marcelo Gremaldi, que era o melhor que ele tinha trabalhado na carreira. Então, o Cruzeiro, olha só, teve essas mudanças, os problemas continuam e o Rafael Cabral está marcado pela torcida. E mais, todo mundo que vier para substituir o Fábio, a gente viu ontem, que é um goleiro também que não falha contra o Cruzeiro, principalmente. Foi quando o Dida saiu do Cruzeiro. Depois que o Dida saiu do Cruzeiro, só o Gomes, em 2003, acabou com esse problema. E olha que o Dida saiu do Cruzeiro no final de 99, me parece, lá teve um problema de... 98. 98, né? Teve aquele problema de renovação, foi para o Mila, enfim. E desde então, o Cruzeiro sofria, de 98 a 2003, praticamente, com o Gomes. Passou o Jefferson, passou o Maisena, vários. E agora o Rafael Cabral, tendo que herdar esse fardo que é substituir o Fábio. E eu acho que ele falhou. É, o Elton, a pergunta que eu vou te fazer é fácil de você responder. Talvez é mais fácil do programa hoje. Eu quero, inclusive, pedir ao André Salles para que coloque na tarja a pergunta. E eu vou pedir o pessoal para responder no bandezap, que está no canto alto da tela, no 97727663. O Cruzeiro, para o próximo ano, precisa investir em goleiro, Elton Ovais. Na câmera da verdade, meu amor. O time da envergadura do Cruzeiro, da história do Cruzeiro, sempre tem que ter um elenco forte e jogadores de qualidade em todas as posições. Eu acredito que o Cruzeiro vá, sim, investir em um novo goleiro, vai buscar um novo goleiro. Mas eu não estou tirando o Rafael Cabral da equipe do Cruzeiro. O Rafael Cabral pode continuar na equipe do Cruzeiro e tendo uma disputa maior com um goleiro de nome, de respaldo, de força, de potência, que possa, sim, causar uma dúvida na cabeça do treinador. Mas o Ulisses lembrou de uma situação aí bem curiosa, que eu gosto de lembrar dos tempos que a gente acompanhava o treinamento dentro da Toca da Raposa, da Cidade do Galo, também do CT do América, que a gente poderia acompanhar de pertinho o treinamento, de uma forma geral, e especificamente dos goleiros. E aí bate aquela saudade dos treinos de Robertinho. Robertinho, que trabalhou com o Fábio durante muito tempo, quem acompanhou os treinos dentro da Toca, tinha um treinamento específico para cada situação. Então, cobranças de faltas era uma exigência dele também. E colocava diferentes situações para isso. Eu lembro que em um determinado momento, o Fábio também chegou a ser apontado por muitos, como um goleiro que falhava em cobranças de faltas, não em todas, mas que era aquele calcanhar de Aquiles ali do goleiro Fábio. Coisa que depois acabou de um tempo passando e o Fábio não sofreu com isso. Eu vejo uma questão técnica do Rafael Cabral nesses gols. Perceba que em todos os gols tem um pulinho para o lado esquerdo do braço dele. Ele pula para o lado esquerdo e nesse gol contra o Fluminense, ele não dá um pulinho não, ele dá três pulinhos. E ainda tem a questão da barreira. Em nenhum desses lances, somente no lance do jogo contra o América, que a gente vê uma barreira imposta. E mesmo assim, ele acaba falhando. Nos outros, é barreira curta, é barreira de dois homens. O Tafarel falava muito que não existe barreira de três. É para cima, é quatro, é cinco. E ele aprendeu isso sofrendo um gol nas eliminatórias Copa América de 95 contra o Uruguai. Acho que o valor vai me levar. Foi até do Francesco. Foi até do Francesco, que ele pega e coloca uma barreira curta para um batedor de falta muito capacitado. Então ali ele aprendeu que não poderia fazer isso. Então eu acho que esses detalhes vêm pesando em cima do Rafael Cabral. E uma outra coisa que preocupa, principalmente o torcedor do Cruzeiro, a gente tem visto poucos gols de faltas acontecerem no futebol brasileiro. Até que esse ano melhorou bastante. Mas o Cruzeiro já sofreu quatro. E em todos a gente aponta alguma coisinha que o Rafael tenha falhado. Daqui a pouco eu vou continuar nesse assunto. Porque eu estou vendo aqui a movimentação. O torcedor do Cruzeiro está chateado com mais uma, o que ele julga, falha. E eu acho que é um encontro da bola bem batida com a falha do Rafael Cabral. Mas entendo quem acha que não. Até ontem eu abri meu Instagram, uma live e tal. Eu estava falando, gente, eu até acho que a batida foi muito bem feita e tal. Aí depois que eu fechei a live, o GE publicou, e o canal do Sport TV lá no Instagram, em três ou quatro perspectivas, a cobrança de falta. Aí eu falei, caramba, não dá para defender o Rafael Cabral, não. A bola entrou no meio do gol. Esse passo para a esquerda, ah, não, mas porque a bola fez curva. Cara, o goleiro tem que, inclusive, se ligar nisso. Não adianta ele dar um passo com a saída da bola lá. Então ele deu um passo muito grande para o lado esquerdo. E depois, quando tentou voltar, já era tarde. Pegou no contrapé ali e aí já era. Enfim, vamos continuar.